Compre e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição Fala aí manos, aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege, jovens Sim, tamo aí pra mais uma partidinha solitária, eu gravei uma com o Drizzi, tá lá no canal dele Mas o que acontece é que eu morri vergonhosamente, mentira não, é que crashou a gravação, vocês vão ver lá Eu tava jogando muito bem, aí eu vim jogar uma sozinho, aí eu morri vergonhosamente, aí foi uma partida horrorosa E agora vocês estão tentando gravar mais uma, eu nem sei, eu acho que eu fiz uma cagada aqui na hora de começar a gravar aqui Mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar ver o que acontece, agora que eu vi que meu Batman tá ficando sem olho, tadinho Acho que eu vou repintar, eu tô falando desse Batman aqui, ó, a namorada de um amigo trouxe de fora pra mim E ele tá sem olhinho já, acho que eu vou pintar de branquinho pra ficar bonitinho Enfim, perdi completamente o foco, né, vamos voltar É porque tava carregando, eu fui conversar com vocês, eu acho que eu fiz uma cagada, eu já tô meio assim Mas vamos lá, tô sentindo que essa partida vai ser boa, entendeu Entramos com o recruta, sempre que a gente entra com o recruta na partida a coisa é boa, entendeu Todo mundo precisa de um estagiário Aí o recruta vai lá buscando café pra galera e tal, é isso aí Engraçado, né, porque eu jogava com o recruta, eu matava, acho que, pra mais do que eu mato hoje Vamos lá então, ó, caminhão livre, vamos por cima Rapaz, já acharam Opa, garoto, aí sim, hein Tá em cima, aí em cima tem uma porrada de entrada legal Tem uma janelinha que fica atrás de um baú, ah não, mas tá no meio Opa, amigo, errou, hein Opa, amigo Não me vê, otário Fiz o seguinte, ó, vamos esperar começar Que os caras entrem em choque, eu volto pro carrinho, certo Te meter um na lareira Dois lá dentro Estão cobrindo o teto ali, ó, então não vão pelo teto, tá Eles deixaram descoberto o teto lá Achou, bosta Vambora, vai Bom, o que a gente vai fazer agora é o seguinte Tem que tomar muito cuidado que eles colocaram o C4 por cima E eu falei e o cara não escutou, mas tudo bem Vamos por baixo aqui, por enquanto Vai ter cara marotado, tem que ficar ligeiro, ó Quebrou e saiu Eu avisei Eu avisei, não avisei Eu avisei da C4 Os caras estão morrendo a roda ali Eu vou morrer, certeza Caralho, mano, que susto Ainda bem que bateu na madeira, véi Eu entrei seco Caralho, vai dar merda Boa time Deve quebrar aqui, ó Pra não dar Tem cara ali, ó Estouramos uma cabeça ali, amigo Mas ele matou o nosso Bom, tô aí mais um cara contra o último Ai, ai, ai Puta, fodeu Ha, garoto Segura essa aí, rapá Dei a volta, ó Travei no arame ali, mas nem pá, ó Ah, garoto Martelão show Por isso que o rato gosta do martelão, né Que você vai rodando pelo mapa rapidão, véi Ó, martelão, martelão show, amigo Martelão show, mesmo Vamos aí, então Simbora mais uma rodadinha agora de recruit De recruita E simbora que essa partida começou boa, amigos Gostei, falei pra vocês Quando tem recruta Eu falei que vamos de recruta Não, vamos de doc Quando tem recruta, a coisa é boa Agora não tem recruta, agora vai dar merda Mas acho que a gente consegue proteger Meu time jogou bem, mano A gente se ferrou por causa que os caras não me ouviram da C4 lá em cima E por causa do negócio ali Patifo, tá gravando? Nem tô É bom falar que não Porque senão os caras vão tentar zoar Vão tentar, né, fazer sacanagem Mas vamos aí Bora Ahn Ok, a gente tem Calma Os caras vão subir por ali, certeza, né, mano Deixa eu ver o seguinte Vamos pegar o Hulk Vamos fortificar essa parada aqui Ó, essa parede aqui foi a qual a gente entrou Aqui vale a pena? Vale O objetivo tá aqui Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte Hum Eu não vi se tem entrada por cima aqui Tem Mas se os caras entrarem por ali, foda-se Azaro deles Agora o que eu vou fazer vai ser ir lá pra fora Então beleza Eles vão começar já na loucura Ai, que susto Tá me chamando pra almoçar já, time Estão vindo daqui, ó Preciso me mexer Caralho, é sério que os caras deixaram eu matar dois por cima? Ah, putz, me ferrei, mano Eu ia pegar o cara da janela ali, mas deu errado Mas fui bem, fui bem, consegui matar dois Dei horrores o time, né Matei o meu e mais um, caralho Ih, mas já vi alguém do meu time caindo ali também Ah, eu fiz minha parte, hein, amigos Se eu tivesse ficado mais ligeiro ali na escadinha Eu teria ganhado mais essa Mas vamos lá Vamos bem, vamos bem Foi bacana O cara tomou tiro do teto ali Ih, mas meu time vacilou, velho Ai, deitou o cara, mas não matou Deitou, mas não matou, gente Tem outro cara lá em cima com ele pra reviver ele Putz, ali, ó Reviveu, eu falei? Ah Pelo buraco do teto aí, ô Joker Não vai conseguir deitar um Ainda bem que ele não me ouviu, né Boa O cara que veio do teto Dá a volta, dá a volta É isso aí, garoto Vamos lá, garoto Brilha Brilha, Joker Seu pior que é o melhor time dos caras Ai, tem que entrar No fundo ele não viu Ele não viu atrás do container Ah, ele não viu atrás do container Ele achou o cara antes do cara achar ele, velho O cara foi de Glass O cara de Glass Venciou sozinho Caraca O cara de Glass sambou, velho Bom, vamos de novo aí Martelão, show Gostaria de brincar com o martelão, velho O martelão abre uma porrada de brecha legal Pra você se movimentar pelo mapa Achei divertido Eu não tenho nenhuma pistola personalizada com ele, né Não Eu prefiro a pistola E eu vou deixar a granada Porque a gente quebra o bagulho Um granadinho, show Pô, é, mano A gente jogou bem a primeira A gente jogou bem a segunda Uma pena a gente não ganhar E se eu não tivesse vacilado, velho Foi o Glass que me matou também, né Se tivesse pego o Glass ali Subindo pela escadinha Eu tava feito nessa partida Mas tudo bem Vamos então agora Terceiro pra estar num lugar diferente Porque o lugar que a gente tava ali É bem mais fácil de defender Do que atacar A gente perdeu por vacilo mesmo E entradas são difíceis Aí eu vou tentar entrar Ou por cima ou por baixo Do negócio E ir limpando o caminho, né Acho que é mais fácil do que Eu tomar uma marotada Porque o cara do Glass ali Ele manja E se esse cara do Glass Manjar tanto quanto parece Que ele manja A gente vai ter problema Vamos lá Podia ficar na cozinha, né, velho Opa Opa Olha o pessoal me chamando Pra almoçar Ah, tô na área de cima ali Mesmo pico, se pá Ah, não É no freezerzinho lá Na cozinha Ali, não é? Ali é a cozinha, não é? Não sei, deixa eu ver Vai mais em cima Mano, é ali mesmo É no mesmo lugar Pô, não sei Eu não consigo ver de longe Ah, me ferrei Cacete Mas é por ali, ó É por ali Cacete Vamos aí, manos Beleza Beleza, começou Vamos aí, jovens Vamos brilhar, rapaz Vamos brilhar Bom, tem que tomar cuidado Com o marotado É claro Vamos dar aquela olhadinha Pra ver se tá show Ou tá, tá de boa Vai, só vem aqui, ó Tem câmera ali, ó Não tem? Tem uma câmera por aqui Que eu tô ligado Newt, já tá fazendo barulho Aqui, já Vamos desligar tudo Tem carga elétrica aqui, ó Tem que tomar cuidado Ai, ai Caralho Puta, fodeu, véi Tô miadão Beleza, consegui levar um ainda aqui Mesmo miadaço Caralho Caralho, mano O que tá acontecendo? Boa, garoto Matei mais um, véi Ah, me pegou O cara me pegou mesmo Não tive o que fazer, não Ai, cacete Mas fomos bem de novo, véi Foi mais uma rodadinha Que a gente ajudou horrores Ah, eu dei palíssima Eu fiquei completamente exposto Ai, caraca Ganhamos mais uma Beleza Ganhamos mais uma atacando A gente só precisa ganhar Uma defendendo, véi Eu acho que dá, hein, time Eu tô sentindo que dá Isso aqui, véi A esperança A esperança A esperança está permeando O meu corpo A gente tá jogando bem Horrores Pô, o martelão é show, hein, mano Se a gente quebrar Todos os lugares Assim, caraca Curti horrores O martelão Tô aqui, o rato gosta Tanto desse bagulho, mano É mó forte A arma dele é boa Ele é todo da hora O martelão, tio Ih, mas caiu um cara Do meu time Eu não sei se o cara Rejeitou Se o cara caiu Mas eu tô já, né Daquele jeito, assim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Socorro Socorro Deixa eu ver A gravação tá ok Tudo ok Tudo funcionando Só vamos, amiguinho Último round, hein, amigos Vamos tentar ganhar Essa bagaça aqui Joguei bem pra caramba Pra perder, véi Não quero perder essa aqui, não Vamos ganhar, time Vamos ganhar, time Ih, mesmo pico, ó Seguinte Eu vou subir Foda-se Caguei O carrinho veio por aqui Os caras vão entrar por aqui Com certeza, mano É o seguinte Eu vou subir Eu não vou ficar aqui embaixo, não Como é que sobe nessa porra? É por aqui a escada, né O carrinho chegou muito rápido É certeza que eles vão vir por cima Meu medo é o que? Eles quebraram essa janela Então o que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui na moralzinha Assim, ó Aliás, meu medo é ali, ó Vamos ficar de olho ali, ó Eles vão começar A gente tá de olho ali, ó Tô fazendo silêncio pra escutar Peraí, gente Acho que eles vão entrar por ali por baixo Não, entraram por aqui, ó Beleza Tentei três já Tentei o Glass Já era, ganhamos Meu Deus Essa foi a minha melhor partida Ganhamos Nossa senhora 10 barra 2, moleque Vai segurando Se você gostou Deixa o seu joinha Seu favorito Porque eu sempre Jovens Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo do Patife Até a próxima E vá Um beijo no popô direito Que ele tá ali Patife É foda É nóis Fui Tchau 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 Tchau